Música Empresário acusado de desviar verba do transporte escolar na Bahia continuará preso. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça. A defesa do empresário denunciado por suposto esquema de desvio de verbas públicas destinadas ao transporte escolar em municípios da Bahia pediu para que a prisão preventiva fosse revogada ou a concessão de prisão domiciliar fosse concedida ao acusado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o habeas corpus. Ele considerou que a matéria não foi apreciada por meio de acórdão e que por esta razão não é possível conhecer do pedido sob pena de indevida supressão de instância. O mérito da ação está pendente de exame pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O empresário segue preso preventivamente. De acordo com o Ministério Público Federal, contratos superfaturados para transporte escolar na rede pública de ensino foram firmados pelo empresário entre 2009 e 2017, com prefeituras baianas de forma fraudulenta. O prejuízo aos cofres públicos com esquema ilegal teria chegado a quase 29 milhões de reais somente no município de Alagoinhas.